Mas hoje, famílias de todo o Brasil reservaram um momento pra lá de especial, pra colocar esse exercício em prática, no The Family Walk, um evento da Força Team da Igreja Universal. As famílias chegaram cedo, estenderam toalhas no chão, fizeram piqueniques e brincaram. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito. Foi um dia pra desconectar. Tinha até fiscal pra pegar quem se isolava nas redes sociais. A fiscalização chegou aqui e vai dar cartão amarelo pra vocês. Mexendo no celular. Então, quando a gente vê alguém mexendo no celular, a gente dá um cartão amarelo. E se der dois cartões amarelos, aí vai ganhar um cartão vermelho, vai pagar uma prenda pra todo mundo ver. Cadê o celular, Liana? Tá ligado? Tá. Há três meses, com certeza, o celular não estaria guardado. Liana passou por uma espécie de desintoxicação do telefone. Ah, era de noite. Praticamente, não tinha muito diálogo com ela. Era uma distração que levava o meu tempo inteiro. Mas aí, depois que a minha mãe me levou pra igreja, que aí que eu fui aprendendo. Porque era um vício enorme. Uma tradução livre, family walk, significa caminhada em família. Mas, na prática, foi um grande encontro ao ar livre, realizado em 70 parques brasileiros. Pais e filhos aproveitaram a manhã ensolarada no Rio de Janeiro. É um momento de distração, é um momento que a gente consegue dar diferente do que a gente dá em casa. E o calorzão em Goiânia teve também encontro em Belém logo cedo e em Salvador durante a tarde. E já estamos aproveitando, né? Com esse ar livre, esse passeio em família, que é muito bom. Este é um evento sem cara de evento. Aqui não tem palco, não tem caixa de som. E o objetivo é esse mesmo. Fazer com que as famílias se ouçam. Estamos hoje em todas as capitais. São mais de 70 parques no Brasil. Mas também nós temos aí países da Latinoamérica, países de Centroamérica. Nós temos países da Europa, África. Até o Japão, hoje, estão realizando a caminhada da família. A estratégia funcionou para Marcelo, Ana Paula e a filha Isabela. No dia a dia são pequenas coisinhas, às vezes, que incomodam uma ou outra e a gente conseguiu esclarecer aqui. A gente acaba não tendo tempo e não consegue sentar para conversar e falar Olha, eu acho que você precisa mudar nisso. O que eu preciso mudar? Então, hoje, foi muito importante para isso acontecer. Foram distribuídas pequenas cartilhas com perguntas que ajudam a manter um bom diálogo. Famílias são valores. Cada família tem o seu valor, sua cultura, sua maneira de existir e sobreviver. Então, nós queremos isso, que eles se conheçam. O importante é ter conexão. A de Tiago, com os filhos Lourenço e Bernardo, é sobre rodas. Família que anda de skate unida, como é que é? É, ninguém vence. A de Tiago, com os filhos lourenço. A de Tiago, com os filhos lourenço. A de Tiago, com os filhos lourenço.